Olá, meus amores! Eu sou a Amanda Pinheiro e eu vou contar um pouquinho de como eu me tornei uma líder de torcida, uma cheerleader do Palmeiras. Bom, eu sou nova nesse negócio de YouTube, mas eu sei que você tem que se inscrever por aqui e dar o seu like pra ir acompanhando os vídeos que eu vou postando aí, beleza? Todos os dias eu recebo muitas perguntas no meu Instagram de pessoas querendo saber como é que faz pra entrar, como eu me tornei, enfim. Aí eu resolvi fazer esse vídeo contando um pouquinho da minha história com o Palmeiras e com as cheerleaders. E eu deixei aquela caixinha de perguntas lá no Instagram e as pessoas fizeram umas perguntas e eu vou respondê-las aqui pra vocês, beleza? Vamos começar do começo. Minha história com o Palmeiras começou em 2006, quando eu me tornei sócia do clube social. Pra quem não sabe, o Palmeiras tem um clube social, né? E lá tem atividades físicas, esportes, dança, enfim, tem várias coisas. Eu comecei a fazer balé clássico lá. Fiz balé clássico, fiz ginástica e robica, fiz aikido, fiz várias coisas. Enfim. Passados nove anos aí nessa função, eu me formei no balé. Eu estava andando pelo clube e aí eu vi uma plaquinha lá escrito Seleção para as líderes do Palmeiras. Se você torce para o Palmeiras, se você sabe dançar, venha fazer parte. Aí eu falei, hum, vamos escrever. Aí eu me escrevi, chegou o dia da seletiva, tinha muita gente e estava até a Globo, estava filmando lá, foi matéria para o Globo Esporte. Enfim, eu fiz a seletiva e entrei. No começo a gente dançava no basquete, porque o campo de futebol ainda não estava pronto, né? O nosso querido Allianz Parque. Não estava pronto ainda. Então a gente dançava nas partidas de basquete do Palmeiras. Quando ficou pronto, a gente deixou de fazer no basquete e fomos fazer no campo, né? Do Allianz Parque. Enfim, minha história é essa. São muitos anos de Palmeiras. É, eu deixei a caixinha de perguntas lá no Instagram, então agora eu vou responder algumas perguntas que vocês me deixaram lá. Vamos lá. Há quanto tempo você é te líder do Palmeiras? Eu sou te líder do Palmeiras desde 2014. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 6 anos. Tem dias e horários expressamente regrados de treinos? Temos. Todos os sábados a gente treina por 3 horas, coreografia, força, pirâmides, enfim, para fazer o show para vocês. Quanto tempo vocês têm que estar presentes no Allianz antes do jogo? Depende, porque tem jogo que a gente treina no dia do jogo. Então a gente faz 3 a 4 horas antes. Ou de uma, duas horas só pra separar a roupa, pompom, passar uma vez a coreografia e ir pro campo Fazer esse show pra vocês Como faz pra ser te líder? Tem que ter algum curso de dança? Não precisa ter curso de dança, é só você ter aquele molejo e saber pegar a coreografia bem Qual o critério pra ser te líder e como funciona o ingresso pra tal função do clube? Que pergunta bem elaborada, moça Você precisa ser palmeirense, óbvio, participar da seletiva Quando tem a seletiva a gente posta lá no Instagram palmeiras2leaders E aí vocês se inscrevem lá e boa sorte Vocês estão presentes em todos os jogos do Palmeiras? Estão somente quando é mando do Palmeiras e no Allianz Parque Ou quando tá tendo show, evento no Allianz, a gente vai pro Pacaembu Mas é sempre quando tá mando do Palmeiras Sempre em Allianz Parque e Pacaembu E quantas vocês são? Me pegou agora, devia ter olhado lá no grupo A gente deve ser agora umas 20, pouquinhas, meninas Vocês têm contato com os jogadores? Gente, essa pergunta é o que mais fazem Não, a gente não tem contato com os jogadores Entramos por um lado, saímos por um lado Eles entram pelo outro lado, saem pelo outro lado O único contato que a gente tem com os jogadores é o mesmo que vocês têm Na hora do jogo e só, já é Sem mais Conheceu muitas pessoas por ser de líder? Pessoalmente ou apenas internet? Tu leva no coração? Essa pergunta foi do Júlio, meu amigo Que eu levo do coração e conheci na internet também, gente Conheci bastante pessoas No Palmeiras E na internet também, né? Então, eu levo no coração muitas dessas pessoas que eu conheci Sim, 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 sim Meus seguimores, eu amo Meus porquinhos Vocês recebem muita cantada? Nossa Vou até respirar pra dizer essa Sim, gente Pessoal, tipo, eu tiro umas cantadas Não sei da onde, cara Fazer um caderninho, assim De cantadas zoadas que o povo faz Mas, enfim Jogador rival Chuta E ninguém tá no gol Entraria no campo para defender o gol do Palmeiras? Oh, louco Olha essa pergunta, gente Não Mesmo com muita vontade Não entraria Porque não pode, gente Ninguém pode invadir o campo Muito menos a gente Então, não entraria Mas eu fico assim Enfim Qual foi o gol que você teve vontade de invadir o campo Para abraçar o jogador Final de 2015 Gol do Praz no pênalti Gente, que homem Que homem Saudades Praz Enfim, foi aquele gol do Praz Mas a gente não Não é doida de invadir o campo Gente, ninguém pode invadir o campo Você sempre pensou em trabalhar no nosso vedão? Sempre foi o seu sonho? Gente, eu nunca pensei em trabalhar no Palmeiras não, viu? Porque assim, eu entrei lá para me formar bailarina Me formei E para fazer as atividades Para ser torcedora Mas assim, nunca pensei em trabalhar Porque eu nunca pensei que eles iam formar uma equipe de leaders, né? Mas depois que eu entrei Eu nunca pensei nunca mais Qual a emoção de representar o nosso verdão? Gente, é inexplicável Sentir a emoção de ser palmeirense, né? Qual? Olha Inexplicável, gente E representar o Palmeiras ali Dentro do campo Sentindo a energia Tanto da arquibancada que está dos lados Quanto dos jogadores que estão ali na nossa frente Gente, é assim Inexplicável É uma coisa inexplicável mesmo Então Nossa vida de cheerleader é essa A gente treina A gente entra em campo A gente dança uma hora antes do jogo No intervalo E durante o jogo a gente fica lá Balançando pompom Animando o pessoal Enfim, foi isso Se você sonha em ser uma cheerleader do Palmeiras Não fique de fora Acompanhe a gente nas redes sociais Arroba Palmeiras Cheerleaders No Instagram No Facebook também Que a gente vai postar lá Quando tiver seletiva Que aí vocês entram e Quem sabe um dia Fazem parte dessa equipe maravilhosa De líderes de torcida do Palmeiras Então é isso, minha gente Um beijo E até mais Bem, acho que a gente vai postar lá E aí E aí E aí